Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta terça-feira que o número de matrículas do ensino superior na rede pública cresceu 74% nos últimos 10 anos. A visita oficial da presidenta Dilma à capital dos Estados Unidos no final de outubro foi adiada por falta de resposta do governo norte-americano sobre as espionagens. E mais, uma nova campanha de trânsito conscientiza a população com histórias reais de pessoas que sofreram acidentes. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às 7 da noite em emissoras de rádio de todo o país. Até lá!